Você tem dificuldade de memorizar páginas e mais páginas de puro conteúdo de forma rápida, simples e direta? Você não sabe identificar palavras-chave que vão ajudar você a memorizar tudo aquilo que você tem estudado? Se você está se encontrando nessa situação, eu quero fazer um convite muito especial para você a participar do nosso primeiro curso online totalmente gratuito de mapas mentais. Nesse curso eu vou te ajudar a sair do zero e gradativamente a construir um mapa mental eficiente, eficaz e que vai te ajudar a matar as questões de prova. Presta bastante atenção, esse evento vai acontecer do dia 20 ao dia 22 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília. Eu vou te mostrar passo a passo como você consegue construir um mapa mental que vai te ajudar a memorizar, revisar e ter mais produtividade nos seus estudos. Eduardo, como que eu faço para eu escrever? O link de inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo e é muito importante você preencher o formulário com nome e e-mail de forma correta porque todo o material complementar para esse curso será enviado por e-mail. Então preencha corretamente, então marca aí na sua agenda, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Do dia 20 ao dia 22 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai construir uma nova história de produtividade nos seus estudos rumo à aprovação. Então te aguardo lá no curso, não perca tempo. Inscrição aqui embaixo no link. Até mais!